Bom dia pessoal, aqui na minha região, nessa época, meio de agosto final, a vegetação está secando para ver uma nova floração e folhagem na primavera e olhando aqui a caixa de abelha padrão, estou vendo que elas estão secas, só revisando mesmo, algumas cavas com mel não pode retirar, porque da alimentação delas, estamos aguardando as trovoadas, as novas chuvas, para que venha a refloração e elas passem a produzir e aumentar seus enxame também, essa é uma melgueira, como vocês estão vendo, elas estão secas, lá embaixo a caixa mãe, quando está a rainha, existe farros com mel, mas somente elas se manterem, não pode mexer, e eu estarei mostrando o adamento dela para vocês nos próximos vídeos, até a próxima, se o eterno permitir. Obrigado. 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 Obrigado.